Ai ai Bars, o que aconteceu? O cara mesmo, depois de ter sofrido um dos maiores exposits que mais repercutiu aqui na internet, decide apenas admitir seu erro e depois voltar a postar vídeos como se nada tivesse acontecido, mas cara, parece que só foi você que tá tentando ignorar o fato de que você fez aquilo. Mas me diz aí mano, por que do nada você voltou a postar? A poeira ainda não abaixou pro seu lado e você pode ver isso nos seus comentários e nas suas curtidas né cara, por que que você voltou? Acabou o dinheiro. Opa, tudo bom? Aqui quem tá falando com vocês é o Dez e bom gente, pra quem não tá entendendo nada, eu vou dar um pequeno contexto sobre o que que eu tô falando né. Bom, Bars, era um dos maiores youtubers de opinião aqui do Brasil e ele tinha esse título na época por merecer. O conteúdo do cara era muito bom e eu sempre gostei de ver os vídeos dele, mas ele sempre foi um youtuber que se metia em muita treta. Teve até uma treta que aconteceu que eu comentei aqui no canal, de quando ele foi acusado de copiar um vídeo, mas isso nem se compara com a vez que ele foi acusado de pedô. Eu não preciso terminar essa palavra né. Bom, depois dele ter feito isso, ele foi cancelado completamente, ninguém ficou do lado dele, até porque é difícil ficar do lado de alguém que fez esse tipo de coisa sabe. Ele tentou pedir desculpas, mas tipo, cara eu não sei quem comprou a desculpa desse cara, tipo, ele simplesmente fala que entendeu o erro dele e só tipo, o que ele pensou? Que as pessoas iam ver isso e falar, ah, ele tá se arrependendo, então eu vou perdoar ele, tipo, não faz sentido. Bars, você faria isso se o Zee fizesse o vídeo assim como o teu? Eu acho que não né. Mas não é sobre isso que eu vou comentar hoje, porque o assunto principal desse vídeo é que ele voltou. E dessa vez, ele tá literalmente agindo como se nada tivesse acontecido. Ele simplesmente tá fazendo vídeos como ele fazia antes, a qualidade do vídeo dele tá impecável, isso é inegável, mas do que adianta fazer vídeos fodas assim se ninguém vai tá do seu lado, cara? Eu até entendo que você possa gostar de produzir vídeos para o YouTube, mas se você voltou aqui só pra pegar um dos trocados, cara, o que você tá fazendo é algo tão, mas tão idiota, que fica mais difícil ainda de alguém te perdoar. Enfim, de qualquer forma, essa aqui é a sua minha opinião e é isso. Eu não gosto muito de comentar sobre essas coisas, então por isso que eu tentei ser o mais breve possível. Mas enfim, muito obrigado por ter me visto até aqui e adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.